Música Ah, cara, foi aí meu amigo DJ Ale Maragno, grande Maragno Obrigado cara, obrigado pelo convite Pai Can, ao grande Fabio San, que ainda não chegou, que tá trabalhando Fabião, vai ficar gravado, grande abraço, obrigado pelo convite Ao Del, a galera aí do canal DJ, muito obrigado mesmo Ao Cleiton Silva, que tá lá de Brasília, ouvindo Cleitão, brigadão pra você Grande Cleiton Minha grande amiga e irmã Sinara, que ia ver comigo, mas por causa do trânsito Meu, o trânsito de São Paulo é sensacional, né meu amigo? Eu vim da Zona Oeste pra Zona Leste São Paulo não tem nada de trânsito nessas horas de sexta-feira, né Pai Can, fala aí Meu, é sensacional, né meu? O trânsito aqui é maravilhoso, bicho Ainda não tô aqui pra toda rapaziada aí que tá conectado, o Anselmo Maragno, é irmão? Meu irmão, meu irmão mais velho Grande irmão aí, com a galera do Barzão lá no Lago da Freguesia O Adriano Josni, também o Benhur tá conectado aí Quem mais aí, meu amigo? Meu amigo! Raquel Maragno, que é dona do bar lá da... é minha prima, tá? Obrigado Selminho, grafes! Toda a galera lá da Rádio Retromix, que toda terça-feira eu faço um programa lá Boa! Tá? A partir das 22h, a Ale Maragno fazendo essas vertentes aqui Toda terça-feira Simoni Nobre, que tá lá em Manaus Lá de Manaus ouvindo também, tá? Grande, grande Simoni lá de Manaus Pra quem é fã também do Fábio Sanda, canal DJ Pra quem é ali, ó Edu Dias Gabriela Vilela, que é minha sobrinha Toda a família lá, brigadão mesmo, de coração O Sandana Gil Pra Ilka Ferraz, que pôde entrar lá, acho que um pouquinho Nivaldo House, e aí DJ? E aí DJ, ele que faz o House and Friends Toca muito House também, viu? Boa, boa, boa A Natália também, Natália Costa Isso aí, toda a galera lá da Retromix Muito obrigado também, a galera que tava aí na internet No Facebook, no link do canal DJ Muito obrigado mesmo Depois a gente passa o link Isso fica gravado, né? Fica gravado, fica gravado, sobe pro YouTube Depois sobe pro YouTube, aí bacana Desculpa os erros e as falhas Que é tudo ao vivo da galera Não é nada gravado Isso, aqui a gente vai dar um bico, cara Isso que é sensacional, né, amigo? Olha lá, é... Né? O estado vai dar um bico, meu Parcão Obrigado O menino dos olhos azuis Ou verdes ali, meu É, o menino dos olhos verdes Aí, grande Joel Vou ficar por aqui no canal DJ Baita balada Mega set, galera Olha, sem comentários O retorno maravilhoso Raro ver essas coisas Quando a gente passa por aí Mas realmente a estrutura dos caras aqui É de ferrar, tá? Sensacional, maravilhoso Desculpa a galera que eu não mandei Beijo, abraço Mas estamos juntos Obrigadão, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau